Vou adicionar aqui o Edson Neves, porque a Prefeitura de Londrina está aplicando uma multa numa empresa que não teria cumprido o número de horas de pediatras no pai. Edson, pode falar quais são os detalhes dessa notificação que a Prefeitura fez? Exatamente, Fernando. A Prefeitura alega que entre os dias 11 e 31 de maio, essa empresa que foi contratada pelo período de seis meses para dar uma reforçada nos plantões pediátricos, aqui no pai, ela não cumpriu as horas que eram previstas em contratos. Cerca de 1.100 horas previstas para o mês de maio, a empresa só cumpriu cerca de 750 horas. Então, por causa disso, a Prefeitura está aplicando uma multa no valor de 50 mil reais. Essa multa ainda não foi paga, por quê? Porque a empresa recorreu dessa decisão, ela está querendo diminuir o valor dessa multa para cerca de 15 mil, porque ela alega que esse valor é muito elevado e que nesse período ela buscou aí, de todas as formas possíveis, cumprir os plantonistas, né, aqui para reforçar o atendimento no pai. Então, essa situação ainda não foi resolvida, mas a Prefeitura quer então que a empresa pague de alguma forma, porque logo no início do contrato, esse serviço não foi prestado da maneira correta.